Imagina trabalhar numa empresa que causa impacto positivo onde você mora e você ainda receba dinheiro pra viver bem? Agora imagina se todo mundo trabalhasse assim? Hoje eu vou falar de empreendedorismo social e trabalhar com propósito. Olá, eu sou a Viviane, uma das cofundadoras desse canal e empreendedora social. E eu vim aqui hoje pra dar uma luz pra você que tem pensado em mudar de vida, mudar de emprego, mas ainda tem o medo, o receio de fazer isso. Ontem mesmo eu fiz uma enquete no nosso Instagram perguntando quais são os conteúdos que você gostaria de ver aqui nesse canal. E eu recebi algumas respostas como cosméticos naturais, agricultura orgânica, alimentação sustentável e muitas pessoas principalmente falando sobre redução de lixo. Esse assunto que tem sido mais debatido ultimamente nas redes sociais tem chamado a atenção das pessoas pra compostagem, economia de água, reciclagem, entre outras coisas como aqueles canudinhos reutilizáveis e outros objetos reutilizáveis. Porque descartável não dá mais. E isso abre portas e mostra pra gente o quanto esse mercado tá crescendo. Mais pessoas estão consumindo de forma consciente e por isso mais empreendedores estão empreendendo de forma consciente. E assim caminhamos para uma população toda mais consciente. Mas a questão é lucro ou propósito? O legal do empreendedorismo social é que a gente une as duas coisas. É lucro mais propósito. Propósito e lucro. Uma coisa tá ligada à outra. Há curtíssimo período atrás e inclusive a maior das pessoas ainda hoje em dia pensam apenas no lucro. E o lucro quer dizer você pode trabalhar com alguma coisa que impacte negativamente o meio ambiente, degrade o meio ambiente, ou não importa muito o que acontece com as pessoas, né? Então essas são as empresas tradicionais. Em um dos cursos de negócios sociais que eu fiz ultimamente, o professor me disse existem as empresas tradicionais que pensam apenas no lucro e tem as ONGs por outro lado que pensam só na sociedade. Essa aqui recebe dinheiro e pensa só no dinheiro. Essa aqui depende de doação pra viver. Então tá acontecendo um movimento em que as duas partes vêm vindo pro meio. O caminho do meio. A gente precisa trabalhar pensando em como a gente vai deixar esse planeta. Porque o que adianta a gente ganhar dinheiro se a gente tá degradando onde a gente mora. E é nesse caminho do meio que tem surgido ideias inovadoras e essas empresas sociais. Como as pessoas que trabalham pela redução de lixo, por casas mais ecológicas, por descentralização do saneamento e pela alimentação sem veneno. E por aí vai. Tem muita coisa surgindo por aí. E no Porquê Não, por exemplo, é o espaço que a gente divulga todas essas ideias ótimas. Mas quais são os prós e contras de trabalhar numa empresa social? Então vamos começar pela parte ruim, né? Um emprego formal que você ganha um salário no final do mês, fixo, faz com que você tenha um planejamento mais fácil da sua rotina. Então, esse é um ponto negativo, né? Se você empreender, você tem aquelas emoções de altos e baixos. Às vezes acontece coisas que você tem que improvisar ali e se virar no final do mês. Porque, né? Nem tudo são mil maravilhas. Mas você também pode mandar o seu currículo para essas empresas sociais, ok? Faz com que você esteja no meio do caminho do meio do caminho. Outro ponto negativo é que se você opta por trabalhar numa empresa social, empreender numa empresa social, você precisa desenvolver a conscientização do que você está vendendo junto com o desenvolvimento do seu negócio. Porque as pessoas, algumas vezes, não sabem do que se trata o seu negócio ou como usar o seu produto ou por que usar o seu produto. Por exemplo, se você faz compostagem na cidade para as pessoas que moram na cidade, elas precisam entender por que compostar, por que elas vão pagar para compostar o lixo orgânico. Mas, por exemplo, na maioria das cidades, 50% do lixo é orgânico e esse lixo vai para o aterro quando, na verdade, eles podiam virar adubo para dar mais vida e mais plantas onde a gente mora, mais comida. Então, esse é um assunto que você precisa falar caso você trabalhe com isso. Outro ponto é como usar uma composteira. Se as pessoas não estão habituadas a usar uma composteira, o que ela deveria fazer? Ela precisa colocar serragem, folha seca, é aqui, é ali, qual balde é? Então, precisa ter essas informações de como usar e por que usar. Mas eu, particularmente, acho que esse trabalho de conscientização é a graça do negócio. É a parte divertida. É muito bom poder trabalhar com o que acredita e perceber a transformação real das coisas a curto prazo. No caso da composteira, por exemplo, você vê aquilo virando adubo, as pessoas trazendo essa atitude para o dia a dia e mudando a forma de pensar em relação a todo o resto por uma simples atitude que é o descarte de lixo. Então, aqui, já emendando o negativo no positivo, porque não dá para ser uma coisa ou outra, uma coisa incorpora a outra. Então, um ponto positivo é essa conversa de conscientização com as pessoas que estão interessadas no seu trabalho e se você acredita nisso, você vai ter muito prazer em conversar com elas sobre como melhorar a vida. O segundo ponto positivo é realmente melhorar a sua vida. Trabalhar com o que a gente acredita faz com que a gente tenha mais vontade de fazer, faz com que a gente tenha mais interesse em aprender, faz com que a gente crie uma rede de pessoas que tenha a ver com você. Eu, por exemplo, tenho o maior prazer em falar sobre o porquê não e todas as coisas que o porquê não divulga por aí com os meus amigos, com a minha família, com o haters, com todo mundo, porque a gente está aprendendo um com o outro. É um prazer mesmo, independente da hora, porque eu escolhi isso para a minha vida. Outro ponto positivo é a equipe. Normalmente, as pessoas que trabalham com propósito são pessoas que são mais engajadas, são mais críticas e mais amorosas nas suas atitudes do dia a dia. Muitas pessoas, ultimamente, têm desistido de trabalhar em empresas tradicionais para usar sua energia, força e vontade para trabalhar com o que acredita, para botar fé no que faz. Então, normalmente, a equipe é feita de pessoas que trabalham com mais prazer e isso muda totalmente o ambiente de trabalho. Agora, imagina se as empresas alinhassem o que elas fazem com propósito social e ambiental. Isso vai ser bom para a própria empresa que será mais bem aceita na sociedade. Isso será bom para a sociedade que será mais bem acolhida pela empresa e isso vai ser bom para as pessoas que trabalham nessa empresa porque a gente precisa de cuidados em cada detalhe e não só no final do mês. Então é isso, gente, meu primeiro vlog. Espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão ou conhecerem empreendedores sociais, empresas sociais, comenta aqui embaixo, mostra pra gente que eu quero muito conhecer e se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, toca o sininho e apoia a gente porque a gente é empresa social e também está tentando fazer diferente.